Com a chegada do período chuvoso, começam a aparecer os primeiros focos do mosquito da dengue. Nesta manhã eu irei conversar com o João Andresa, chefe de endemias aqui do município de Pedreiras, que vai nos explicar sobre as campanhas de conscientização. Seu João Andresa, como que está ocorrendo estas campanhas de conscientização, conhecida também por Lira? O levantamento do índice rápido de Egipto, que é o Lira, ele é uma determinação do Ministério da Saúde. Eles é que determinam as datas que deve acontecer essa pesquisa. E esse ano, Pedreiras realizou, no final de janeiro, esse levantamento. Nós tivemos o índice 4.1, isso no início das chuvas é preocupante, 4.1, porque é considerado pelo Ministério da Saúde um índice alto. O que está acontecendo de fato? Nós tivemos alguma surpresa, o bairro Nova Pedreiras, que é um bairro que não tem história de índice alto, foi esse bairro que elevou esse índice para cima. O bairro do Goiabal, que é sempre um bairro que tem um índice sempre alto, e também São Francisco. Por que que isso aconteceu? Grande parte das famílias que foi coletado material, que foram pesquisadas, foi encontrado larvas em tanques. É um dos grandes problemas que nós temos em Pedreiras. Nós temos falta de água e as pessoas, às vezes, têm dois, três tanques. E isso elevou esse índice para cima, uma vez que na grande maioria dos tanques foi encontrado larvas. Isso é em torno de 58%. Ou seja, hoje o levantamento rápido, ele traz essa possibilidade de você saber o bairro, as ruas, os locais, onde supostamente você tem mais risco de as pessoas adoecerem. Isso não significa que casos não possam ocorrer em outros bairros. A nossa ação, nesse momento, será no sentido de fazer com que as pessoas não adoeçam. Nós já estamos aí com algumas ações, entre elas, roda de conversa, que já irá iniciar agora, para já em preparação, para possivelmente, em surgindo os casos, nós temos a possibilidade de fazer com que esse paciente chegue mais rapidamente às unidades de saúde. Como a população pode nos ajudar? Olha, o larvicida, ele é importante, mas é muito mais importante lavar o tanque, ter cuidados aí com os copos descartáveis. Os copos descartáveis, plástico, ainda são um dos grandes problemas nossos. Nós ainda temos também problemas com garrafas, as pessoas ainda encontramos lavas em garrafas. Enfim, é necessário que tenha todos os cuidados com esse recipiente, principalmente nesse momento, período chuvoso, onde vem chuva, depois um período quente. Enfim, é um momento propício para a proliferação do Aedes aegypti. Como ocorre a preparação das equipes e quais os maiores desafios que os profissionais enfrentam durante essas campanhas? Olha, a equipe de agente de controle de endemias do município de Pedreza é já experiente em relação ao Lira. O maior desafio é que, muitas vezes, se tem dificuldade em adentrar a casa, mas isso, a própria pesquisa, ela já te dá alternativa quando isso acontece. Ou seja, de forma alguma, a casa que foi sorteada, ela estando fechada, o morador não permitindo, ele vai fazer a pesquisa na casa seguinte. Com relação a toda a ação em si, se colocou à disposição todo o material necessário para a realização do Lira. Nós tivemos esse cuidado para que não se faltasse absolutamente nada e já estamos nos preparando para o Lira do final de abril, que também é de suma importância, esse é que vai direcionar, dimensionar de fato, todas as ações que nós devemos realizar até o final do ano. Já houve muitos casos notificados em nossa região e como ocorre a questão dos exames? Olha, nós ainda não temos notificação. A questão do exame hoje em relação à dengue, ela é uma dificuldade, não é só aqui em Pedreza, em todo o interior do Maranhão, porque esse material é coletado, encaminhado para o LACEN. E o LACEN, hoje, ele atende grande parte, todo o nosso estado. Então a gente tem essa dificuldade, às vezes é um diagnóstico que pode demorar alguns dias. Mas nós estamos trabalhando, se Deus quiser, a Secretaria de Saúde, recentemente nós conversamos com a Secretaria de Saúde, se Deus vai nos dar as graças de a gente ter esse diagnóstico em breve aqui. Está dependendo apenas de algumas coisas aí que acredito que nós vamos ter isso aí, que vai ser um avanço muito grande para toda a região, não só para Pedreiras, mas para toda a região. De quanto em quanto tempo irá ocorrer as campanhas? Olha, o Lira, esse ano, ele será realizado quatro vezes. Durante, entre um período e outro, nós temos as visitas de rotina, e temos as atividades que serão realizadas, parcerias com algumas secretarias, inclusive nós já vamos iniciar a trabalhar isso agora em março. A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Educação tem uma importância muito grande em todo esse contexto. São secretarias que têm ações que estão ligadas diretamente ao público. Só para você ter uma ideia, o trabalho que está sendo feito aqui pela Secretaria de Infraestrutura, a limpeza de sarjeta, retirada de pneus, de sarjeta, de copos, e isso já nos dá uma ajuda muito grande. Mas nós pretendemos fazer isso em conjunto, tanto com o trabalho educativo como o trabalho preventivo. Enfim, é uma ação que nós queremos envolver essas secretarias para que a gente possa não ter tantos impactos e mais educação para o nosso povo.